O que a gente fala hoje do papel de gestão, que é muito diferente do papel de liderança, ser líder e ser gestão são coisas completamente diferentes. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não foram preparadas para serem gestoras. Elas normalmente foram bons técnicos que foram desenvolvendo muito bem o seu trabalho e um dia apareceu a oportunidade e falou, ó, bem-vindo ao cargo de gestão. Então tem uma parada de pensamento e que é muito importante, é que ser gestor não é continuar a fazer o mesmo papel que eu fazia quando eu era uma pessoa operacional. Então o gestor hoje tem que ter uma habilidade de quase 70% do tempo dele voltado para conversar com as pessoas, alinhar expectativas, ser transparente, falar da estratégia do negócio vinculado ao papel das pessoas dentro da organização, fazer com que elas se sintam realmente engajadas com o propósito de entregar um trabalho diferenciado. E é claro de como é que isso vai refletir na carreira e no desenvolvimento dessas pessoas. Ser gestor está muito mais do que só fazer muito bem a tarefa. Isso é o status quo que a gente espera de um gestor. O que está além é saber fazer realmente a aproximação e o encantamento de pessoas. Aí talvez esteja o segredo da produtividade. O engajamento é o combustível, mas eu preciso entender qual é o suporte necessário para que essas pessoas entregue o seu melhor dentro da sua organização. Ela consegue ser realmente efetiva dentro daquilo que ela desenvolve na organização. Porém, você tem um outro lado. Você tem aquela pessoa que às vezes não está nem engajada, não tem o suporte, mas não quer sair da sua organização. Eu até brinco muitas vezes que você tem o famoso gato gordo dentro da sua organização, né? Ele está em cima do sofá, ele se alimenta bem, mas na hora que você fala para ele, dá licença daí, ele fala, não, eu não quero sair, aqui eu estou confortável, as pessoas me ouvem, eu reclamo, as pessoas também têm ouvido para me escutar. Então, o que acaba acontecendo é que você tem esses dois polos. E nesse momento agora é crucial não só identificar, mas tratar essas situações dentro da organização. Se você tem dentro da sua equipe pessoas que estão do outro lado do barco e que estão remando a todo vapor e isso gera um desbalanceamento muito grande, é claro que o comparativo e o senso de injustiça aumenta. E aí aquele que está remando a todo vapor, por que eu vou remar a todo vapor se tem pessoas que não fazem isso e estão aqui da mesma forma? Então, a gestão de consequência, entender o que é performance, entender o que é desempenho é muito importante para sustentar engajamento e o suporte necessário para gerar produtividade devida.